Oh, Sónia, eu já te disse, não sei quantas vezes, que é impossível, impossível nós termos feito aquilo. Oh, Moisés, que boba que estavas ontem, é natural que não te lembesse. Ih, espera lá, espera lá, isso também não é assim, um gajo lembra-se dessas cenas, pá. Só estás a fazer de propósito para não te lembrares, para não teres que assumir aqui as responsabilidades do teu filho. Ah, eu não sou desses, eu não sou desses. Vais-me dizer que também não te lembras da gente ali a dançar, os dois agarradinhos, quando a Nanda vazou. Não, isso eu, isso eu lembro, não é? Lembra a gente ali a, a gente ali a dançar. Podemos dançar para a cor, os dois, foi, outra vez que não tem. Tanto foi, foi tão bom para mim, o que não foi. E aí, como é que eu não me lembro, olha só. Estás a fugir com o rabo à seringa. Eu não sou homem de fugir, pá. Pois olha que é isso que eu espero do pai do meu filho. Ah, espera lá, hã? Nós também não temos certezas de nada, hã? Nada. Para viajar, aliás, todos dias era ir a uma farmácia, comprar um daqueles testes, aqueles testes de gravidez, hã? Que vocês põem, hã? Mas isso agora não adianta, não? Não. Não, já tenho que esperar até a ovulação. Ah, até a ovulação, é. Esperar até a ovulação. E quando é que isso acontece, hã? Daqui a uns dias. Daqui a uns dias. Ah, isto não podia ter a conhecido. Isto não podia ter a conhecido, mas não podia ter a conhecido. Tu não podes contar isto a ninguém, hã? A ninguém, Sónio. Eu vou casar com a tua irmã. Casar com a Nandinha, pois tens-me feito aqui um filho. Ah, mas eu não tenho certezas de nada, hã? Deixa as coisas andar, deixa ver o que é que vai acontecer, mas, Sónio, não digas nada, a Nandinha, hã? Não conta, por favor, Sónio. Não conta. Serrame, tu és um borras, és um maricas, tens medo é que ela desbloqueie todo. É, é, desbloqueie todo, ora, se ela souber, sabe o que é que vai acontecer? Vai-lhe desbloquear aos dois, aos dois. Mas olha, fica-te sabendo que eu não vou conseguir esconder esta gravidez. Este é o fim, não vai começar a crescer. Mas pelo ponto de crescer a gente resolve, Sónio. Não vai crescer sem um pai, ouviste? Ai, digo eu, trouxestes-me para aqui, abasastes-me de mim, eu é que sou a vítima. Olha, Moisés, tu não brincas com a Nandinha, mas também não brincas comigo. Esteve um carrinho de uma maneira de acabar com esse casamento uma vez por todas. Mas tu batesse com a cabeça numa vez, pois? É, olha, vou-te várias vezes. Bates-te? Bates-te, pois tão bruto. Com sorte, a gente ainda vai ter gêmeos. Bates-te assim. Acaba lá com esse casamento. Olá, Moisés, agora está atualizando. Olá, Moisés. Olá, Moisés. Olá, Moisés.